Música Superior Tribunal de Justiça reconhece multiparentalidade no caso de rapaz acusado de participar do homicídio do pai sócio-afetivo. A multiparentalidade acontece quando o filho menor ou maior de idade passa a ter no registro de nascimento dois pais e uma mãe ou duas mães e um pai, por exemplo. No STJ, os ministros da terceira turma mantiveram a decisão que reconheceu a filiação multiparental no caso de um rapaz acusado de participar do homicídio do pai sócio-afetivo. A ação foi movida pelo rapaz que pedia a manutenção da filiação biológica e a reinserção da filiação sócio-afetiva, que havia sido excluída em um outro processo. O rapaz alegou ter sido criado pelo pai sócio-afetivo, com quem criou laços de afeto e respeito. Em primeira instância, foi reconhecida a possibilidade das duas filiações. Para o juiz, o fato de o rapaz responder a processo pela morte do pai sócio-afetivo não anula as provas que demonstram a existência de laços afetivos gerados da adoção informal e reconhecidos publicamente. A filha biológica do falecido apelou da decisão, mas o Tribunal de Justiça do Ceará manteve a sentença. Ela levou o caso ao STJ, onde alegou inexistência de vínculo sócio-afetivo entre o suposto irmão e o falecido, diante da relação conturbada que eles tinham. A filha lembrou ainda que o rapaz foi citado e aguarda julgamento pela coautoria do homicídio. O relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que a acusação criminal contra o rapaz não é relevante para o reconhecimento da paternidade, pois a suposta indignidade do filho gera efeitos somente no âmbito patrimonial em caso de recebimento de parte da herança. A turma manteve a multiparentalidade no registro do rapaz.